No mundo de tantos pensamentos, estímulos, ruídos, o curso Harmonizando a Vida com Música é um presente, um bálsamo. O Nairi Siqueira, além de ser um profissional extremamente competente, é um professor muito amoroso que nos conduz rumo a uma jornada para dentro da gente, utilizando a música como ferramenta de maior criatividade, intuição, relaxamento e cura. É um presente não só para a nossa mente, para o nosso coração, mas principalmente para os nossos ouvidos. Eu recomendo fortemente. Amém.